salve galerinha do meu canal este é mais um vídeo de game play esse aqui é um joguinho famoso que muita gente acha que morreu mas ele tá aí vivo e com uma boa base de jogador é antes de mais nada a gente curta aí meu canal segue meus vídeos deixa um like aí deixa no comentário alguma pergunta alguma informação que você acredite que seja relevante é eu vou mostrar aqui uma hunt né uma caçada de criaturas que eu recomendo pra fazer é fazer com uma galerinha de amigos level baixo ou fazer solo sozinho level talvez um level 70 70 60 mais depende de qual vocação você é depende do seu ml depende dos seus skills e dos seus equipamentos é mas é possível fazer level bem mais baixo depende muito do das suas habilidades aí e é um monstro que ganha mais xp que dragon né ele é um monstro considerado até um pouco forte tomar cuidado para não lurar vários e e se tiver é level muito alto ainda assim dá para vocês vir você fazer caçar aqui só que o truque é você caçar em grande quantidade né vem aqui é lure lá 4 5 6 bicho até mais e mate com magia de área e tudo mais então quanto maior é seu level mais é criatura você consegue enfrentar portanto é fica mais fácil de você jogar né é é o monstro que eu vou mostrar para vocês é uma cave em svargroud estou mostrando o caminho para vocês é lembrando que eu não sou muito forte né então ali em cima é como vocês podem ver o meu skill é 77 não é muita coisa é o ideal é o ideal é o ideal sei lá se você chegar aqui skill 100 né que night skill 100 você faz a festa ninguém nenhum bicho consegue te impedir é tirando que minha arma de level baixo também então se você tiver uns equipe melhor e uma skill melhor e tudo mais você consegue fazer essa hunt com muita mais facilidade fazer mais xp a hora é se você for mage não deixa as criaturas aqui colar em você né você pode enfrentar ela fugindo dá um bom loot né é uma hunt que dá um bom loot deixa eu ver opa deixa eu ver isso aqui ah esses daqui eu não caço é até seria legal caçar isso aqui mas nem conheço na verdade aquele eu não conheço não vamos ver ó ice golem ice golem é interessante para mim tem mais algum ali não ice golem é interessante beleza é esses cara aqui deixa eu ver o que temos aqui aqui não temos nada e aqui não temos nada é se você tiver com estamina bônus aqui dá para fazer depende como eu disse depende bastante do seu skill quara hidromance quara esses bichos aqui eu não enfrento esses bichos aqui eu também não enfrento incrível que pareça vem uns bichos muito forte bicho que eu não não caço veio ali um um ice golem que é um dos bichos que nós vamos enfrentar aqui embaixo super interessante ó lá tem um level 60 paladino caçando aqui em 20 parte e aí se você encontrar uma pt para caçar aqui eu acho que até melhor deixa eu dar um share red É legal caçar assim, ó Encontrei um cara aí na cagada Né O cara ali Ele é forte, né Ele é Ele é paladino Paladino aqui, meu Ali o Como vocês Vocês podem ver paladino aqui, ele debulha o bicho E ainda comigo Tancando pra ele, vai ser fácil Fácil, fácil essa hunt É O ideal aqui é que você venha com um bom Skill É que knight aqui, se você tiver um skill muito Baixo, você não vai conseguir nem bater no bicho Você não vai conseguir Nem bater na criatura É E aí Se você tiver um tanque, igual no nosso caso Aqui, vai ser Realmente vai ser muito fácil É, caçar isso aqui Entendeu? Se tiver um tanque Se você for mage É, e caçar com um tanque Aqui, vai ser babada Você não precisa ficar saindo correndo Que nem um doido É Dá pra caçar bem Tranquilão Eu acho que eu vou colocar Full death Porque ele já tá batendo bem, né E E aí eu vou economizar umas potes Aqui, tentar Dar uma economizada de potes E E se você tiver de mage Aqui, você consegue fazer essa hunt Tranquilo Ó, tem mais uma Vindo ali Se você tiver de kina Aqui, depois de um certo level Que você já tem Echore, Echore Gran Se já tem Echore, Echore Gran É Você consegue matar com facilidade As criaturas, né Echore, Echore Gran No balanceado, né Não no full death Pra poder Ajudar no dano A res Como vocês podem ver O Ele bate muito mais Na Na Agente Spider Do que eu É Possivelmente porque Ele tem skills Ele Ele consegue Bater muito mais E E E aí Ele consegue Ele consegue Tirar mais dano Se você tiver um Um Uma classe Mágica E usar Echore Vs Nesses Nesses bichos aqui Você Você se arrebenta Aqui Consegue fazer um bom XP A hora, né Então Por exemplo Quando eu venho aqui Eu nem sabia que ela tá aqui Então Eu ia Solar Isso aqui Sozinho Ia fazer esse rolê Sozinho É E aí Como o cara Tava aqui Eu falei Ah Vou aproveitar Que o cara tá aqui Pra tentar fazer Minha task Mais rápido, né Porque Porque Querendo ou não É O Kina O Kina Ele não tem muito dano, né E o Paladino Não tem muita defesa Aí Acaba acontecendo Que Acaba acontecendo Que Que Um ajuda o outro, né Como eu tô colocando Full def Como eu tô colocando Full def Aí Acaba valendo Muito a pena, né Vale a pena Pra caramba Eu coloco O full def Ali Tanco Melhor O bicho, né Se eu tivesse no full ataque Eu estaria tomando Muito dano Estaria tomando Muito dano Em full ataque E aí No caso do full def Ele Ele vai aproveitar Melhor o meu As minhas potions, né Acaba aproveitando Bem melhor as potions Por exemplo Se eu tivesse Sozinho aqui E tentasse dar Essa volta Que eu dei No respawn Tem mais um andar, né Tem um andar de cima Ali vem mais Cristal Spider Do que Na verdade Acho que o andar de cima Só vem Cristal Spider E aí Acaba valendo Valendo mais a pena Se você tá atrás De Cristal Spider Então Então Eu acho que é isso, gente O respawn de cima Eu não vou mostrar Porque Eu não tenho Não tenho level Não tenho defesa Não tenho HP Pra aguentar O respawn de cima É Então tamo aí, gente Deixa um like aí Deixa um Uma mensagem De apoio aí Se vocês gostaram Que tipo de hunt Vocês Gostaria de ver, né E se foi útil Pra vocês, né Tamo aí Tamo junto Tamo junto E boa caçada Pra você, gente Valeu Falou Tchau